E aí pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou Fernando Brasileiro e este é o RetroGamesBR 3.0. No vídeo de hoje vamos para mais uma gameplay de Yu-Gi-Oh! do Playstation 1. Já vencemos o Bandit Kit, agora vamos para o próximo desafio do nosso torneio. Vamos dar aqui, vamos sair e vamos ver o que vai acontecer. Fando com o Joey, meus parabéns. Ah, você vai gostar? Tudo bem. Ah, esses papinhos de historinha. Uma coisa errada? Oh, Shady, quem? Shady é um cara que também tem uma relíquia do milênio. E vai dar agora um efeito aqui. Ele vai conversar e vai acontecer uma mágica. Vou mostrar, se não me engano, dele... O do Yu-Gi-Oh! é o enigma do milênio. O item milenar dele eu não lembro qual que é. Não lembro se é um cajado, uma balança, alguma coisa assim. A chave milenar. Ah, agora ele vai tocar a chave. Fecha os seus olhos e abraça a mente. Olha, ele chegou ali no mundo, tudo coisado ali, que é a mente dele. Esse aí é o espírito do farol antigo que vive dentro do enigma dele. Está dentro da mente dele, com cara a cara. Pontinhos, pontinhos. Recebi umas cartas. O que são essas cartas verdes? Cada um que lhe derrota que tem uma relíquia milenar. Ele meio que arquiva a relíquia das cartas. Para quando ele voltar... Sabe que no início do jogo a gente está naquela época antiga, do antigo Egito. Quando ele reúne todas as relíquias com aquelas cartas. Ele pode, na mente dele, voltar. Para poder enfrentar os grandes desafios de batalhas de Yu-Gi-Oh! Agora eu vou enfrentar esse Shad. Para ver o que eu consigo fazer. Não sei se é o Shad ou o Joe... Não, como é? Tão trovando ainda. Beleza, estamos de volta. Não sei o que, tem que lutar. Vamos ver contra quem é. Primeira partida de final, Yu-Gi e Shad. É o Shad mesmo. Se não me engano, ele não é muito forte. Então, é minha chance de ganhar uma carta boa. Espero. Vamos ver... Medigam... É porcaria... Vamos lá. Lembrando que a nossa fusão mais poderosa, no momento, é o dragão, alguma coisa e elétrico. Isso aqui é porcaria. Isso aqui é porcaria. Vamos desfazer. Aquelas duas que eu tenho ali, para a fusão, elas até me ajudam. Beleza. Modo de defesa, para ver se falta alguma coisa. Qualquer coisa tem aqui no meu zumbi armado que é Nier 500. Já me defende. Bom, já vença esse One Warrior. Tem um pato-fogo aqui. Mas não é o que eu preciso ainda. Faltaria mais um fogo. Então, vou meter esse zumbi na estrela Pluto. Que é Plutão, que tem vantagem sobre Neto. Então, eu ganho 250, mais 500, 750 para o Caramão. Não tenho defesa, então eu tenho outro modo de ataque. Tomara que eu não tenho vario nada com as estrelas. Beleza. Minha estrela tem vantagem. Não precisei fazer fusão. Esse aqui, como ele é Plutão também, vou evitar fazer fusão. Vou atacar ele ali, que eu sei que eu venço. Ui! Nada é tão fácil assim. E zumbi armado. Beleza. Vamos lá, tirando de pouquinho em pouquinho. Não fiz fusão, não estou desperdiçando carta. Então, pronto. Espero que seja uma vitória Rankin S. Máquina, máquina. Fogo. Não tenho nenhum Pluto. Eu vou botar esse fogo em modo de defesa. no Saturno. Porque o Marte, que é aquela outra opção, tem desvantagem contra o Saturno. Eu tenho que saber se é uma jogadinha que inventaram aqui das estrelas. Mas que ainda não é uma vantagem que a gente usa ou não. Beleza. Já está na metade da vida dele. Esse Shed não é grande coisa. Mas, às vezes dá uma reviravolta louca. Esse aqui é equipamento de planta. Não tem nada de planta. Vou colocar esse aqui em modo de defesa também. Na lua. E vou colocar a ficha aqui. Por enquanto, para nossa sorte, a gente está botando tudo no Saturno. Então, a gente acaba tendo vantagem de estrela. Próxima rodada, se tudo der certo, eu já finalizo. 2.700. Com as cartas viradas para baixo, eu já consigo ganhar com certeza. Ele não atacou nenhuma vez. Vou botar aqui o nosso Cyber Comando em modo de ataque. Vou atacar o Armored Zombie para garantir. Ah, ela está aqui, mas tudo bem. A gente tem que fazer 2.750. Skellangel. Armored Zombie. O Cyber Comando. Agora vou atacar com o Cyber Stein. E o FireEye. Beleza. Não fiz nenhuma fusão. Não desperdiçei cartas. Só botei 2 viradas para baixo. Vamos ver. Espero que seja um ranking bom. Carta boa não deve vir. The Wondering Domete. Não, é estranha essa carta. Eu não lembro. Vamos ver se é alguma carta que preste. Ah, eu perdi. Oh, sinto muito. Peguei a balança. Sabia que tinha uma balança no meio. A chave e a balança. Acho que como tinha pouco personagem, legal. Já duas relíquias na mão dele. Beleza. Virou as cartas. Já recolhi. Vamos fazer a festa. Vamos, antes de encerrar o vídeo. Vamos dar uma conferidinha qual é a carta que a gente ganhou. Ah, é um zumbi. Onde é que eu vejo mesmo? Aqui. Ah, é uma caveirinha. Pra não dizer assim que eu vou... Ah, não fez nada. Vou tirar aquela carta... Tem uma carta de água aqui, né? Deixa eu ver. Aqui. Zone Eater. Ondeio. Beleza. Vou pegar. Wondering Domete. E vamos voltar aqui. Vamos dar aquele save básico. Beleza. Certo, pessoal. O vídeozinho aqui fica por hoje. É isso. Vencemos o chat. Próxima batalha. Próximo vídeo. Deixa aquele likezinho muito importante. Se inscreva no canal. Dá aquela força. O canal tá chegando na meta dos 1.300 inscritos. Tão cavalgando. Suave. Mas estamos chegando lá, certo? Muito obrigado pela atenção. E até a próxima. Tchau.